Outro chileno que pode chegar para o elenco do Vasco para 2024 é Aravena, atacante que pertence à Universidade Católica e tem sido especulado especialmente por jornais lá do Chile como Malter Bat. O pessoal está perguntando muito aqui, inclusive tem até superchat falando do Aravena, é o atacante de 21 anos, tem alguma coisa dele, Nicola? Aí a imprensa chilena que está batendo muito nesse nome, jogador da Universidade Católica, esse é o Kusevich. Mandei mensagem também para o Carlos Amodeu, que é o CEO do Curitiba, o Amodeu costuma responder rápido, se a gente conseguir alguma atualização sobre o Kusevich já conto. Eu imagino que o Kusevich seja um desses atletas que já tiveram a negociação toda avançada e agora aguardam a aprovação das instâncias superiores para que o negócio saia. Só uma curiosidade, a gente está falando sobre vários nomes, o Vasco não confirma, mas um amigo do Gil, ex-zagueiro do Corinthians, me contou que Cruzeiro, Corinthians e agora o Santos são os interessados no Gil. Repito, o Vasco não confirma o interesse no Gil, zagueiro de 36 anos de idade. O Edmundo, 1.3 milhão de reais é quanto ganhava o Gil por mês no Corinthians. É bem verdade que esse valor tinha salário, direitos de imagem e dívidas que o Corinthians tinha e acabou reparcelando para bater 1.3. Mas no mercado de salários, imagina se você jogasse nessa época de Mundo, você está ganhando quanto? A gente aqui, enquanto canal Mundo Ed, passou uma temporada muito difícil. O Vasco apresentando jogadores sem nenhum histórico, outros com histórico ruim, alguns sem nenhum histórico, outros com históricos ruins e em alguns momentos ali, em alguns momentos eu queimei a minha língua. E aí queimei a minha língua com o Maicon, que estava muito mal no Santos e veio para o Vasco, jogou muito bem. Queimei a minha língua com o Paulinho, que era um desconhecido, Paulinho de Paula, desconhecido do futebol brasileiro e jogou muito bem com a camisa do Vasco. É claro que acertei na minha análise pelo menos com uns 20, porque o Vasco, uns 10, uns 10 certezas que o Vasco contratou em abundância jogador completamente desconhecido e sem nenhuma história no futebol brasileiro. Então, acho que a SAF do Vasco hoje não iria contratar o Gil com esses valores. A informação que eu tenho é que está muito, muito adiantada a contratação do Cusevich, esperando, de fato, uma aprovação que venha lá dos Estados Unidos ou da Alemanha ou da Colômbia, porque também parece que tem um, dois dirigentes, é colombiano. Acabou de chegar aqui, Edmundo, chance zero, formação que vem da diretoria do Vasco em relação a Gil. Então, um amigo do Gil deve estar vendendo essa história para tentar garantir mais holofote ao Gil, para tentar uma negociação melhor, porque certamente esse 1.3 milhão não existe mais. Os clubes devem estar trabalhando com números bem menores e aí os caras ficam tentando especular para garantir mais clubes e abrir o leilão. Sim, mas eu gosto muito do atleta, gosto muito da pessoa, tive poucas vezes com ele, mas foi muito simpático, muito educado com a minha pessoa e eu não gosto de ser deselegante ou mal educado com as pessoas que me tratam bem, mas eu não contrato, eu dou só a minha humilde opinião e acho que quem de dever irá contratá-lo, não irá contratá-lo por esse valor, seja o clube que for. Mas enfim, eu acho que jogadores com essa característica, idade avançada, salário alto, enfim, o Vasco já tem de sobra, né? O Vasco tem que apostar um pouco mais em jogadores jovens. O Vasco tem Capasso, que não vai jogar no Vasco. O Vasco tem Medel, que tem idade, o Vasco tem Léo Pelé, Maicon, acho que não cabe, não caberia o Gil, principalmente com esse salário. O Gé informa que o Vasco tem a intenção de contratar Natan Silva, você lembra dele, né? Zagueiro de 26 anos de idade, formado no Atlético, campeão na temporada de 2021, deixou ótima impressão e foi vendido pouco tempo depois para o futebol mexicano, 4 milhões de dólares para o Pumas. Titular absoluto no futebol mexicano, temporada de 21 jogos, 2 gols e mais uma assistência. Não será fácil tirar o atleta de lá, certamente o Pumas, com enorme capacidade financeira, vai exigir no mínimo os 4 milhões de dólares investidos. Vasco tem dinheiro para contratar, vai ter um aporte para a próxima temporada de 270 milhões de reais, esse aporte será feito pela 777 e pode, a partir daí, pintar uma contratação. Do ponto de vista do elenco, talvez seja mais negócio fechar com o Natan Silva do que, por exemplo, com o Kusevich, que é zagueiro chileno, outro especulado no mercado. O fato de ser chileno vai fazer com que o Kusevich ocupe uma das sete vagas destinadas a atletas estrangeiros. Natan Silva não teria esse problema. O Vasco, enfim, fez o pagamento dos 16 milhões de reais para a compra de Léo Pelé. Compra que aconteceu há quase um ano, o Vasco atrasou os pagamentos, o São Paulo chegou a procurar a Câmara Nacional de Resolução e Disputas e com um milhão de reais a mais em juros, o Vasco e a 777 fizeram a quitação, pelo menos essa é a informação que vem do Rio de Janeiro. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.